Doutor Paulo Branco, médico proctologista, se vocês moram na cidade de Guararema, cidade de Guararema, o bom é ter uma clínica de coloproctologia, tratamento das doenças anais com laser, só quando estes no local e não precisa ficar internado, em hospital próprio e na clínica própria em São Paulo, mas olha, a clínica é bacana de atendimento, lá no Arujá, cidade de Arujá, na JM Consultórios, dá o telefone pra vocês hein, na JM Consultórios, cidade de Arujá, 48581081, WhatsApp 940703043, e tem uma central, fala com a Mônica no 986663281, quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Mais de mil vídeos no Youtube, Proctologista Doutor Paulo Branco é o canal, eu tenho um site atrás com mais de mil fotos pra você ver, e muitos artigos, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, é só colocar arroba proctologista, te esperem, Cidade de Arujá, JM Consultórios, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.